14ª chave para um ano extraordinário. Seja mais manso, seja mais manso. Antes de continuarmos, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e fale para todo mundo se inscrever e toque no sininho para receber as notificações porque são 31 mais chaves para um ano extraordinário. Além disso, dá um like lá para dar uma força no vídeo, beleza? Mas vamos lá, 14ª chave para um ano extraordinário. Seja mais manso, o provérbio de capítulo 15, versículo 1, o grande sábio Salomão, inspirado por Deus, vai dizer, a resposta branda, desvio furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas pessoas ainda não entenderam esse princípio, ainda acham que falar mais alto resolve o problema, ainda acham que gritar resolve o problema. Deixa eu te perguntar uma coisa, você melhora, você procura atender alguém porque ela gritou com você, quando alguém grita com você, a sua vontade é agora eu vou fazer, ou a sua vontade é até se vingar, ou a sua vontade é sumir dali, ninguém aprende nada em cima de briga, ninguém aprende nada em cima de grito. Nós precisamos entender um conceito da mansidão, quando são citados os grandes atributos de um homem de Deus, está falando lá do fruto do Espírito, ele fala da temperança, ele fala do domínio próprio, essa capacidade de ter direito a revidar e não revidar, de ouvir uma palavra alta e falar uma palavra baixa, de ser agredido e conseguir demonstrar uma empatia, um amor, nós precisamos entender que em casa nós não vamos resolver os problemas, na empresa nós não vamos resolver os problemas se nós não tivermos mais mansidão, o manso ele convence o outro, muitas vezes não pela palavra, mas pela postura, nem sempre na hora, a pessoa que vê uma resposta branda, na hora ela pode ficar assim, é isso mesmo, mas depois ela vai refletir. Eu me lembro de um episódio muito interessante que eu passei, jogando futebol, uma pessoa, ela me agrediu por trás e eu naquele momento tive um ímpeto de revidar, mas eu me contigo e tive uma palavra branda, depois aquela pessoa estava extremamente constrangida comigo e eu liguei para aquela pessoa e foi tão bonito ver que aquela pessoa disse, olha você me desculpe, foi na hora, eu não queria aquilo, você não merecia isso, por favor me perdoe e então a amizade foi restabelecida. A palavra branda faz com que casamentos não acabem, faz com que filhos não sigam orientação de gente ruim, uma palavra branda faz uma igreja ficar unida, faz com que você seja promovido no seu trabalho, uma palavra branda faz com que você seja lembrado na hora de uma conquista, a palavra branda faz você se parecer mais com Cristo Jesus, que soube lidar com tantas adversidades e mesmo na cruz disse, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, por favor, pare com esse negócio de falar, é minha personalidade, é o meu jeito, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa, isto é besteira, isso não melhora você em nada, a vida passa e você vai colecionando inimizades, tristezas, angústias, pare com isso, seja manso, aprenda a ser machucado e simplesmente falar, olha me perdoe e sai do ambiente, espero o ambiente ficar mais frio, mais tranquilo e depois então uma conversa sábia vai acontecer, você precisa desviar o furor, muita gente ficou desempregada, muita gente ficou sem família, muita gente perdeu oportunidade da vida, muita sociedade acabou, porque num momento as pessoas perderam o seu equilíbrio, perderam a sua mansidão e não foram prudentes e depois ficam chorando o leite derramado o resto da vida, seja brando, seja manso, seja como foi Moisés, um homem que tinha um acesso direto a Deus e a Bíblia diz que ele foi um homem manso, suave, um homem que sabia se restabelecer nos relacionamentos todos feridos ao seu redor, que você seja mais manso, prudente e vencedor, feliz ano novo, feliz caminhada, é isso que eu quero para a sua vida, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te aben